A Bancada Fertaline continua a crítica para a Presidente da República em viagens em bairro estrangeiro. A Bancada Fertaline continua a crítica para a Presidente da República em viagens em bairro estrangeiro. A Bancada Fertaline continua a crítica para a Presidente da República em viagens em bairro estrangeiro. A Bancada Fertaline continua a crítica para a Presidente da República em viagens em bairro estrangeiro. A única maneira que altera o direito da Constituição, claro que até agora está na prática, também prevê na Constituição. Escusa de fazer ponto de ordem, eu também não vou deixar, porque Ita critica... O orçamento do Presidente nem mostre-lhe a Comissão A. Coadei o orçamento. Faça a proposta, corta o orçamento. E também critica a gastar o sambar, a caula até tenonê. Também a Constituição permite que a Sua Excelência, o Presidente da República, também faça o seu papel. Ele é diplomata também. Como os deputados também são diplomatas. Negociações fazem, o investimento virá, o resultado virá. O relatório da Sua Excelência está na biblioteca. Toda a gente pode ir lá ler. O resultado vai lá no fim do mandato, mas que dá-lhe contas. A tua ilha fala que é a ilha, não é problema o povo. Mas que bancada a oposição crítica, o Presidente da República, Nia Viazen, e que o Parlamento Nacional aprova o presidente Nia Viazen, para Moçambique e no Angola, o voto a favor, Tonulo e Senlima, contra San Lulo, não abstenção irá. Rojimadia, Jame dos Santos, XMN.